Sabe que é difícil esquecer Alguém que marcou Parece que o tempo não passou Mas na verdade já passou Mas quando eu mais precisava Você estava aqui Pra me dar uma força Pra não deixar eu desistir Você me faz também Eu quero ir além Mas ainda não é hora, não demora Então não chore, espera um pouco mais A pressa não é legal Pode fazer tão mal Pra que entrar no desespero Cometer o mesmo erro Isso não se faz É, eu te explico como minha amiga Mas de repente tô te achando linda O que eu enxergava em preto e branco Hoje tem cor É, faz um tempo que a gente se conhece E vamos ver então o que acontece Pelo andar da carruagem Essa amizade vira amor Amor Ei amiga, o que tá acontecendo? Tô te querendo Tô até tenso Mexendo dentro Bagunçando do meu pensamento Olha as ideias Você é parceira Mina fiel firmeza Super companheira Se quer tentar um compromisso Espere um pouco Ouço o que digo Mas acredito no destino e eu banco fé Estaremos sempre juntos para o que der e vier Pode crer Você me faz também, eu quero ir além Mas ainda não é hora, não demora Então não chore, espera um pouco mais Preça não é legal, pode fazer tão mal Pra que entrar no desespero, cometer o mesmo erro Isso não se faz É, eu te respeito com minha amiga Mas de repente eu tô te achando linda O que eu enxergava em preto e branco hoje tem cor É, faz um tempo que a gente se conhece E vamos ver então o que acontece Pelo andar na carruagem, essa amizade vira Amor Eu te respeito com minha amiga Mas de repente eu tô te achando tão linda O que eu enxergava em preto e branco hoje tem cor É, faz um tempo que a gente se conhece E vamos ver então o que acontece Eu vou andar na carruagem, essa amizade vira Amor Amor Eu vou voltar até a compor e vou fazer uma prece Pra ver se a gente merece ser seu homem E você é minha mulher Eu vou voltar até a compor e vou fazer uma prece Eu vou voltar até a compor e vou fazer uma prece Eu vou voltar até a compor e vou fazer uma prece Eu vou voltar até a compor e vou fazer uma prece